Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays E o grau do vídeo é atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje vamos comentar aqui rapaziada sobre esse MX Bikes aí que tá sendo feito por um brasileiro família Isso mesmo rapaziada, tem um brasileiro aí desenvolvendo esse MX Bikes foda para celular Então rapaziada, antes de tá comentando sobre esse MX Bikes família, vem aqui embaixo, vê se você tá inscrito Se você não tiver cara, já se inscreve aí, ativa o sininho, beleza? Eu conto muito com essa ajuda de vocês, bora bater a marca de 600k, de 1 milhão o mais rápido possível, fechou? E deixa bastante like nesse vídeo cara, eu conto muito com o likezão de vocês, beleza rapaziadinha? E bom família, quem tá desenvolvendo aí esse MX Bikes rapaziada, é o mapinha mano Sim, vocês conhecem o mapinha aí né rapaziada, já trouxe vários vídeos sobre ele aí rapaziada Sobre o MX Bikes dele né, que é muito top rapaziada, brasileiro aí com várias motos top Igual aqui ó, do MX que eu tô jogando aqui rapaziada, porque eu tô jogando aqui é no PC tá? Só pra lembrar pra vocês, se não achar que eu tô no mobile, beleza família? Então rapaziada, esse MX Bikes do mapinha mano, promete tá família? Promete, por que rapaziada? Ele é um MX com motos brasileira mano, tá ligado ó? E o mapinha foi o cara que fez esse mapa aqui rapaziada ó, ele faz mod de MX Bikes de PC tá ligado? Esse mapa aqui foi o mapinha, ou seja, o cara entende do MX Bikes tá ligado? Vocês vão curtir hein mano, vocês vão curtir Mas e aí rapaziada, você curte o MX Bikes? Você curte o MX Bikes mano? Comenta aqui, tá ligado? Que eu quero saber qual é a sua opinião sobre o MX Bikes cara Rapaziada, os vídeos tão bombando demais de MX Bikes mano, por isso que eu tô trazendo essa saga pra vocês, beleza? E eu prometo focar no canal, trazendo vários vídeos pra vocês sobre esse assunto Sobre outros assuntos diversos de games né rapaziada? Mas enfim, vamos comentar sobre esse MX Bikes cara Família, o bagulho é muito top, tá ligado mano? Ele já colocou uma física no jogo mano, muito, muito, muito bacana cara Vou mostrar pra vocês já já, vou fazer um reactzinho do vídeo dele lá pra vocês Mano, o bagulho tá incrível cara, tá incrível, tá muito, muito da hora cara E eu sei que vocês vão curtir rapaziada Então família, já deixa o likezão pesado aí antes de você tá vendo esse vídeo Tá ligado rapaziada? Ó o grauzão, chama no grauzão aqui do MX, vocês vão curtir demais rapaziada Então rapaziada, vamos deixar de papo aqui e bora agora fazer o reactzão brabo desse MX Bikes Bom meus parceiros, então tô aqui, bora fazer o reactzão brabo aqui mano Dá um like, na nova câmera, teste nova câmera estilo MX Bikes Olha isso rapaziada, a nova câmera aí do MX Bikes Mano, tá idêntico cara, olha isso mano, olha isso Não, vamos ser sinceros rapaziada, olha a mecânica do jogo mano Cê é louco, muito brabo ó, chama Ó a física rapaziada Nossa mano, essa câmera tá braba demais mano, vamos ser sinceros cara Tá igual do MX, tá ligado rapaziada? O vídeo vai acabar aqui, deixa eu vir pro próximo Que é esse daqui rapaziada ó, grau no MX Mobile ó Ó o grauzinho rapaziada Olha o grauzinho mano, olha esse grauzinho véi, cê é louco O guidom da moto chega a vir, aquele famoso grauzão de lado, tá ligado rapaziada? Ó, se liga, ó Nossa mano, as mãos do personagem, na primeira pessoa tá idêntico cara Cês viram aí no começo do vídeo jogando MX, vai falar cê não tá igual rapaziada Tá mano, tá igual Tá igual sim, tá ligado? Lembra muito MX Bikes Principalmente pelo mapa, deixa eu aumentar a qualidade do vídeo aqui Principalmente pelo mapa, tá ligado meus parceiros? Ó, chama, grauzinho de lado Cê tá doido fio, chama meus parceiros Tá ligado Muito, muito, muito foda mano, cê é louco Brabo demais Ó o gráfico também mano, tá idêntico, tá ligado? Nossa senhora mano E ele tá ali ó, mandando o seu grauzão Virando o guidom, tá ligado? Cê é louco mano Nossa, esse MX aqui é o brasileiro, do jeitinho brasileiro Do jeito que eu tava jogando ali rapaziada Tá ligado? Só falta o mapinha botar online agora Esqueça tudo fio, vambora Então é isso daí, tá ligado rapaziada? Esse daqui é o MX, tá ligado? Muito bacana mano Então rapaziada O MX Bikes é esse daí Tá ligado família? Muito top né? Cê é louco rapaziada Tem de tudo aí mano Pra ser o 01 aí do Android Tá ligado família? Vou ver se eu consigo deixar a versão desse MX Bike pra vocês Beleza? Pra você que quer jogar ele cara Só você ir na descrição aí Pra você tá jogando Fechou família? Então rapaziada O vídeo é esse daí Fechou? Eu espero que vocês tenham gostado Tá ligado rapaziada? E vamos que vamos meus parceiros Daquele jeitão Bora bater recorde de likes aí rapaziada Tá ligado? Quero ver recorde de likes hein Até cair aqui mano Cê é louco Mas enfim rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Beleza? É... Eu agradeço muito vocês aí mano Que tão acompanhando meu conteúdo aqui no YouTube Tá ligado? Até hoje Mesmo eu não focando Tá ligado rapaziada? Tá tendo um feedback bacana Mas enfim Eu vou focar rapaziada No canal Tá ligado? Eu tenho que trazer muito vídeo pra vocês Muito conteúdo E é isso Eu tô indo nessa Um forte abraço Muito obrigado meus parceiros E tamo junto Eu tô indo nessa